Olá pessoal, vou transmitir com vocês e hoje vamos jogar Roblox! Gente, estamos na minhoquinha! Olá galerinha, tudo bem com vocês? A Julia hoje vai ser uma minhoquinha! Tá pequenininha ainda né filha? Estou pequenininha! Nossa, olha o tamanho, essa aqui toda colorida, que bonita! Tem como mudar de cor gente, olha só, olha como a gente muda! Ah, essa vermelha tá bonita! Tem como... Vão comer você! Acorda filha! Não mãe, eles não matam não, aqui não tem como matar! Aqui não tem como! Ah, tá! Tá, essa cor tá bonita! Mas não... Ah! Tá me tentando! Aqui que mata! Ah, entendi! Então fica esperta! Olá gente, deixe o seu like neste vídeo, deixe bastante like! Que ele é importantíssimo para o canal! Eita! Agora... E você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecê-lo no nosso canal, Julie Christine Gamers, tá bom? Obrigada! Estou crescendo já! Ui! Aí se bater aí já era né? Aham! Banana, banana, banana... Ui, cuidado! Aí quando faz assim, aí ele não engole, ó, sai, não fica assim, continua! Edri, vai cercar você! Vai cercar você! Fica aí! Deixa ele! Uhul! Uhul! Ah! E aí você vai ficando grande! Cuidado aí, cuidado aí! Estamos também na página do Facebook e no Instagram! Segue a gente lá! Faça que nem os outros coleguinhas que vai lá, segue a gente, sugere jogos, olha aí umas frutas! Cuidado! Uhul! Cadê você? Eu morri! Comeram você? Ha ha ha! Ha ha ha! Engoliram você, filha! Não, quando você... Você costou na cauda dele, aí você morre! Nossa! Costou na cauda e vira frutinha! Ah, nossa! É, é interessantíssimo esse jogo, né? Aham! É bem legal! Depois eu vou mandar a minha cozinha! Cuidado aí! Olha o meu nome de rosa! É, tá rosa! Julie 1105! Olha, aqui tem o primeiro! Banana! 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 Nossa, olha o trânsito, gente! Banana! Banana! Isso! É maçã! Isso aqui em cima! Presta atenção, senão vão pegar você aí! Não se distrai com nada! Uh! Uh! Olha lá! Não, já comeram tudo! Vai, enrola! Fica enroladinha! Olá! Olá, amante! Enrola, enrola, enrola! Se enrola, filha! Isso, fica enrolada, que ele vai tentar pegar você, ó. Não. Fica aí, não desenrola agora, não. Olha o tanto, olha o monte, chegando o outro. Eita, pegou. Se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola! Ele vai tentar pegar você, exatamente. Então, fica aí, fica aí. Estátua. Olha o monte! Senhora. Pronto, agora dá pra sair. Ó, rosquinhas. Agora dá pra sair daí. Nossa, amarelo quase ia me apegar. Ai, ai. Olha lá. Cuidado, olha que bonita tá a cor, hein? Cor de marshmallow. Não, mãe, essa não é cor de marshmallow. É, é sim. Bonita azul também, hein? Lilás ou rosa? Olha só qual é o... Aí, filha! Ah, colorido. Ah, que lindo! Gostei! Não, mas tem que comprar aqui o diamante, mãe. Ah, tá, entendi. Tá fácil. Ó, essa que é de marshmallow. Ah, entendi. Ah, mas marshmallow tem marshmallow de várias cores. Você não tem diamantes. Eu quero comprar uma rosa, mas tem que... Mas você não tem diamantes. Ah lá, volta, volta. Ah lá, deu pra usar. Ó, vermelho usa, filha. Deixa assim. Isso. Por enquanto. Aí. Combina com sua toquinha. Ó, abacaxi. Olha. Tem que comer, você fica grandona. Vamos lá, mostrar pro pessoal que você vai ficar gigantesca. Conta, mãe. Olha lá, bolo, tudo, ó. Não! Qual que é o perquê que sumiu? Não sei. Ó lá, cuidado. Eita. Ui, não. Não, fica aí. Permanece estátua. Ele vai tentar... Ele faz isso pra poder pegar você. Ó lá, ó lá. Nossa, ele cercou você, filha. Agora? Fica assim. Fica aí. Agora. Fica aí, por quê? Nossa, por que ele fez isso? O que é isso, gente? Não tem como enrolar, não. Nossa, filha, ele enrolou. Não! Que sem graça. Não gostei de você, não. Sem graça, ele, né? Fica com a curicanta aqui, crescendo, enquanto eu... Ai! Ah, então, mas pra você crescer, você tem que comer. Olha lá, cuidado. Pai, pai. Essas pequenininhas, você pode tentar cercar elas pra você... Pra você... Não, mas mãe, se você rolar, não adianta. Já pega a velocidade e já mata você. Ah, tá. Aqui, ó, a velocidade. Vum! Ó. Você tá passando batido das frutas. Ih! Eita! Eita! Olha lá. O cupcake! O rosquinha. Não! Quatro. Não. Agora parei. Nossa! Fiquei uma... Uma banana. Um acaxi, bolo. Olha! Cuidado aí. A dieta aí tá boa, hein? Olha! Hambúrguer! Hum! Um belo hambúrguer. Olha lá, filha! Olha lá! Nossa, meu amor! Pelo menos se enrola, senão o pessoal pega você. Mas aqui não tem como pegar, não, mãe. Por quê? A gente valei. Ó. Ah, é do outro lado, né? É o outro lado. Ah, entendi. Desculpa aí. Agora que eu entendi. Agora aí não tem problema que um bata no outro, né? Isso? Não. Aqui, ó. Mais coisas aqui, ó. Não. Nem vem pegar. Nem vem. Nem vem. Nem vem. Quero pegar. Não! Aí. Aí. Tá bonitinha a vermelhinha. Queria rosa, mas... Tá mimosa. Nossa, tem pouca fruta aí. Ele tem um monte. Aqui não tem nada. Tem pouquinho aí. Tem pouquinho, não. Aí. Ó, esse aqui é dos doces, né? São dos doces, tá comendo. Olha, que legal. Vamos lá, então. Mas ali não tem nada, mãe. Não? Não. Ah, lá é... Come, come. Um comendo o outro lá, ó. Aí é onde elas engolem um ao outro, não é isso? Olha que diferente esse daí para fazer. Esse aqui não é, mãe, de comer. É o outro lado. Tá, então. Vamos passear aí pra gente ver. Ai, que legal. Tudo cor de rosa. Pirulito. Olha que legal. Não, tá vendo? Ah, entendi. Mais um, ó. Tá vendo? Você ganha pontuação. Olha, mãe. Se você ficar parada aqui, você fica ganhando sua comida. Ah, que legal. Tá pensando que é, hein, menina? Olha que bonitinha. É a... Eu não vi o nome dela. É a Peggy. Ela fica se enrolando, é um doido. Sai daí. Pai, tô enroscada. Eu tô enroscada. Ah, ele tá tentando sufocar você. Socorro! Socorro! Solta, 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 solta. Socorro! Fala, me solta. Pronto, escapou. Sai daí, que essa menina é bipolar. Ai, ai. Qual é o lado perigoso? É lá, lá onde tem espinhas. Então, vamos lá, brigar com os grandes. Já achou um pedaço de bolo aí, ó? Hum, nyam, 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 nyam. Eu não tô muito crescendo. Ah, porque você não tá comendo. Eu tô comendo, mãe. Aqui, ó. Você não escuta o barulho, eu tô comendo. Tem pouca fruta, né? Tem pouca. Ali tem um monte das calveiras. Ó lá, tá vendo a flequinha? Sai da frente. Ah, entendi. Aqui. Ah, você passa a bater das frutas, filha. Mas ali tem um monte, mãe. Você tá vendo as frutas e vai embora e não come? É aí, onde é perigoso? É. Ah, meu Deus. Cuidado! É, porque você é grande, dá pra você lutar com os grandões também. Agora, esses grandões, se pegar você... Ai, meu Deus. Aí já é, Elvis, porque você é pequenininha ainda. Ó, o outro é o rei, mãe. Aqui, ó. Ganhei diamante! É verdade. Não, ó, filha. O que aconteceu com você, que você tá pequenininha? Olha, mãe. O que aconteceu? É, porque eu piquei isso aqui, aí eu volto o pequenininho. Ah, Vi. Não, eu não quero picar. Ele mandou a seta aqui pra picar pra ganhar diamante. Ah, tá. Então, vamos, pelo amor. Ah, então, mas você ficou pequenininha. Quero comprar rosa. Ai, meu Deus. Você vai gastar os 10 diamantes, né? Pula, mãe, que poderia ter comprado o marshmallow, né, Cristina? Mas o marshmallow usa mais caro, mãe. Ai, meu Deus do céu. Essa é a minha filha, gente. Ó, deixa eu mostrar. Não, filha. Vamos lá crescer. Ficar grande pra lutar com aqueles grandes. Eu quero ficar mais aqui, mãe. Quero ficar aqui pra ganhar mais fruta. Mas as frutas... Lá, você, tipo, destrói um e você ter mais comida, não é? Sim, mas o problema tem que crescer um pouquinho. Ai, maçã. Olha, cortou um pedacinho da minhoca dela. É. Pouca comida aí. Tá extinta a comida aí. A gente tem um monte. Nossa Senhora. Eu quero matar essa aqui, ó. Então, mas de um tamanho grande, não tá? Então, você tem que tentar, né? Pegar alguém, né? Você não tenta. Aí, aí, ó. Comigo. Tendo que alguém ficar parado pra eu pegar, mãe. Por isso. Aí, ó. Então, mas esses grandão aí vai fazer igual o outro fez com vocês. Rola, enrola, enrola. Foi bem esperto. Apertou, 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 apertou até quando... Nossa. Ó, eu quero esse aqui, contar pra ele ficar parado. Hum. É assim. Aaaaaaah! Sai, 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 sai. Cara, uhu! Boa! Olha lá. Tô mais um gigante. Ai. Rola. Ó, aquele ali que me rolou, que apertou, apertou. É. Ele tá muito rei. Morreu. Pega, come, come, come. Isso, garotinha. É assim que você cresce. Ah, é um hambúrguer. Ai, que apetitoso esse hambúrguer. Eu quero comer. O outro com... Apertou, apertou, apertou. Quero pegar um piniquininho. Ó, Pig. Olha, ele tinha a cara de Pig. Que legal. Oi, Pig. Ah, então você tem que juntar seus diamantes pra você comprar uma coisinha bem legal. Mãe, mas não tem como colocar a cabeça. Tem que comprar com Robux. Ah, entendi. Olha aqui. Bolo, 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 bolo. Vai comer já. O bolo parece bem apetitoso. Cuidado aí. Ai, meu Deus. Ai. Eita, vai vir atrás de você. Tá tentando me comer, né? Não rola aqui na cabeça. Ele achou que você é um marshmallow, Rosa. Olha o outro aí. Eita. Eita. Não consegue. Não, esse não enrola você, não, porque ele é pequeno. Ah! Quatro. 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 Ah, filha. Engoliu você. Olha, ele é o rei agora. Hum. Eu vi a coroura. Coroa. Coroa. Coroa, filha. Coroa. Ah, tá. Ah, entendi. Aí a pessoa fica sendo o rei, é isso? Sim. Tipo assim, o que mais matou, né? Aham. Eu acho que é isso. É isso. Ah, tá. Entendi. Olha que menina bonita, mãe. Queria ter o Robuxma pegar... Uh, tá mudando. Aí já vai que você mata. Ah, entendi. Tá mudando a cor dela. Olha lá, Pig. Nossa, que bolo. Que bolão. Ui. Uá. Ah. Legal. Nossa, matou. Olha, mãe. Cabeça de cachorro da Pig. É. Galerinha gosta mesmo desse modo aí, hein? Achei divertido também. Achei muito legal. Né? Aham. Olha, ele tá com uma coleirinha, mãe. Ah, pronto. Aí pedi pra galera deixar... O seu like. Porque é divertido esse jogo, né, filha? Sim. E compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais, galerinha. Então, gente, foi esse vídeo. Espero até eu gostar do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.